É que já faz bastante tempo que não vejo Me diz como cê tá bem, tá bem Eu vou contando as horas com o tempo Calculando o horizonte Amo tu como se tu fosse meu amor Arruma as horas pra você Faça o favor de me esperar Tu vem em direção a mim, rodopeando Eu vou em direção a você, eu fico em transe Seu beijo me lembra o carnaval Deusa do tempo me leva onde inventar Pensas em mim nesse festival Que eu largo tudo pra ter você comigo Pra ter você comigo É que já faz bastante tempo que não vejo Me diz como cê tá bem, tá bem Eu vou contando as horas com o tempo Calculando o horizonte É que já faz bastante tempo que não vejo Me diz como cê tá bem, tá bem Eu vou contando as horas com o tempo Calculando o horizonte Amo tu como se tu fosse meu amor Eu vou contando as horas com o tempo Eu vou contando as horas com o tempo Faça o favor de me esperar Tu vem em direção a mim, rodopeando Eu vou em direção a você, eu fico em transe Teu beijo me lembra o carnaval Deusa do tempo me leva onde inventar Pensas em mim nesse festival Que eu largo tudo pra ter você comigo Pra ter você comigo É que já faz bastante tempo que não vejo Me diz como cê tá bem, tá bem Eu vou contando as horas com o tempo Calculando o horizonte É que já faz bastante tempo que não vejo Me diz como cê tá bem, tá bem Eu vou contando as horas com o tempo Calculando o horizonte Amo tu